Quem foi aquele demônio que me ligou a essa hora? Olha, eu só vou perguntar uma vez, quem pegou meu pudim? Não acredito, sei como perguntar isso de som, sério? Vai perguntar para mim, ele que comeu os pudim. Me invocaram. Cadê meu pudim? Olha, não fui eu mais, eu sei quem foi. Então fala logo que eu quero dormir. Oxe, está pensando que eu sou fácil? Vai se fo... Olha... Opa, treta? Eu só quero saber cadê o meu pudim. Oxe, eu vou saber. Oxe, deve ter comido e esqueceu. Eu não comi, juro, alguém comeu. Não queria falar nada não, mas a minha pessoa não cozinha ontem à noite. Quem? E o que você estava fazendo na cozinha? Bebendo água como um ser comum. Uhum... Melhor dia da minha vida. Como é que é? Nada não, Luzão. Chega, fui eu. Agora eu te mato. Até a próxima! Tchau! Tchau! Oh yeah, oh yeah, hit you with that